A maior importação de animais de grande porte da história do Brasil virou caso de polícia. 18 girafas foram trazidas da África do Sul para esse resort em Mangaratiba, no estado do Rio. Três delas já morreram, seis meses se passaram e ainda há muitas dúvidas, polêmicas e controvérsias sobre a natureza desse negócio. Em novembro do ano passado, 18 girafas chegaram ao Brasil vindas da África do Sul num jumbo fretado. O que parecia ser um projeto secreto, tornou-se público quando seis girafas escaparam do lugar onde foram colocadas no Safari Resort Porto Belo, em Mangaratiba. Elas foram recapturadas, mas três dos animais acabaram morrendo horas depois. Exames feitos nos cadáveres por veterinários da empresa responsável pela importação, constataram a presença de substâncias associadas a estresse profundo. Oficialmente, a causa da morte foi miopatia. Miopatia é uma alteração fisiológica que acontece em algumas espécies animais, que acaba alterando o metabolismo e o pH sanguíneo, afetando alguns órgãos. Entre eles, o músculo cardíaco, o rim e outros, que levam os animais a óbito. Uma vistoria feita pela Polícia Federal identificou sinais de maus tratos nos animais que continuam no local. A equipe que participou narrou que a situação de sofrimento dos animais era perceptível por qualquer pessoa. Então, os responsáveis foram conduzidos à Polícia Federal para procedimento. O Ibama também fez uma vistoria no resort. Em depoimento, um fiscal do órgão disse que o argumento da necessidade de adaptação não justifica o confinamento prolongado dos animais, que as girafas estavam sendo mantidas em baias sem enriquecimento ambiental, sem sol e com ar incompatível com o número de indivíduos. Consta dos autos do processo que o recinto que receberia os animais obedecia todas as normas previstas e necessárias para a dignidade desses animais em cativeiro. No entanto, eu, até onde eu pude levantar em todos os processos, eu tenho me debruçado sobre eles, eu não consigo ver esses dados comprobatórios de que os recintos eram excelentes. Tanto não eram excelentes, que se a gente se reportar à recente matéria que você fez alguns dias atrás e mostrar os recintos, do momento da chegada e de como eles estão hoje, eles sofreram grandes modificações. Não por menos, esses animais fugiram e na sua recaptura acabaram morrendo. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, em que momento alguém efetivamente verificou que os recintos obedeciam o que era necessário para que os animais estivessem bem? Veja só, 18 animais de 5 metros chegam no aeroporto do Rio de Janeiro, são destinados a um local a 100 quilômetros de distância e eu não tenho conhecimento de nenhum técnico que tenha acompanhado o desembarque desses animais e ter visto que os recintos eram estranhos, eram pequenos, eram apertados. Tudo isso passa à margem de todo o processo fiscalizatório. A repórter Mônica Sanches acompanhou o início das investigações que indicam a possibilidade da importação das girafas ser ilegal. Oficialmente, o responsável pela compra das girafas é o Bioparque, o antigo zoológico do Rio de Janeiro. A importação de animais por zoológicos é permitida no Brasil. Mas, de acordo com uma portaria do Ibama, eles não podem ter sido capturados na natureza. Só que, na licença emitida pelo próprio Ibama, todas as girafas receberam o mesmo código, W de Wild, selvagem em inglês. Este código foi criado por uma convenção internacional que classifica a origem dos animais e W significa, justamente, animais retirados da natureza. Segundo um parecer assinado pelo fiscal do Ibama, que fez a vistoria esta semana, a análise técnica que autorizou a importação dos animais foi negligente, incompetente ou ingênua. E o analista ambiental que concedeu a licença desconsiderou a legislação vigente, inclusive a da própria instituição. O relatório do Ibama, em primeiro lugar, conclui nessa questão da negligência. Ele conclui que houve essa importação, no princípio, foi irregular ou ilegal, uma vez que essas espécies foram retiradas para a vida selvagem. Por isso que, para nós, é muito importante analisar esse processo de importação e verificar se, nesse processo, há mais dados, há mais informações sobre a origem dos animais, sobre quem é o exportador, etc. O parecer do fiscal do Ibama aponta ainda outra irregularidade. Como o bioparque estava identificado como o único responsável pelas girafas, elas deveriam ter sido levadas para lá e não para o resort Porto Belo. O bioparque, no entanto, avisou ao Ibama sobre a mudança de endereço e um analista do órgão autorizou a troca por e-mail, mesmo sem fazer a inspeção do resort, justificando que o local já havia sido vistoriado por outros órgãos. De acordo com o parecer, a posição foi negligente, incompetente e irresponsável e a terceirização da responsabilidade do Ibama, abdicando de sua função, contribuiu para a morte dos animais. Seis meses depois da importação das girafas, as investigações do caso seguem emperradas em diferentes frentes. Na Justiça, por exemplo, nesse momento, não há nenhum juiz oficialmente designado para analisar esse processo. Lá atrás, num primeiro momento, uma juíza da 7ª Vara de Fazenda Pública do Rio deu prazo de 48 horas para o bioparque soltar os animais e, se isso não acontecesse, multa diária de R$ 5 mil. Mas depois, essa juíza declarou-se incompetente para o caso, que foi repassado para a Justiça aqui de Mangaratiba. Só que a Justiça de Mangaratiba, por sua vez, também declarou-se incompetente. Moral da história, caberá ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio determinar quem terá a função na Justiça de analisar esse caso. A Polícia Federal, por sua vez, também abriu uma investigação, já foi feita perícia aqui no Porto Belo Resorte, mas o relatório final ainda não foi divulgado. No Ibama, o primeiro fiscal que num relatório apontou irregularidades na importação das girafas, dias atrás, foi afastado das suas funções enquanto fiscal de campo e vai começar agora a trabalhar em funções burocráticas de escritório em Brasília. No Ibama, desde 2004, ele já comandou a fiscalização do órgão e foi um dos idealizadores do GEF, o Grupo Especializado de Fiscalização, a tropa de elite do Ibama. Cabral foi um dos responsáveis pela erradicação dos animais usados em circos no Brasil e revelou conexões entre criadores oficialmente registrados e traficantes de animais silvestres. Antes de 1967, a fauna no Brasil era considerada resnulhos. Resnulhos significa coisa de ninguém. A partir de 1967, a legislação tornou a fauna propriedade do Estado. Então, isso mudou a conjuntura de como a fauna era tratada. A sociedade tem que entender o tráfico de animais silvestres como crime, um crime que mata a sua biodiversidade, é a biodiversidade nacional, e retira de cada cidadão o direito de ter esses animais livres. O afastamento de Roberto Cabral levou um grupo de servidores a endereçarem um abaixo-assinado à superintendência do Ibama contra a decisão. A Associação dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente no Distrito Federal também encaminhou ao presidente do Ibama, Eduardo Bin, um pedido de esclarecimentos sobre a transferência de Roberto Cabral para serviços burocráticos. Nós estamos aqui no Porto Belo Resort, em Mangaratiba, do lado de fora, próximo aqui da área que foi construída para abrigar as girafas, uma cerca de 5 metros de altura. O Porto Belo é considerado pelo Bioparque um parceiro estratégico nesse projeto que os responsáveis chamam de revigoramento genético ou conservação da espécie. Ninguém do Bioparque quis gravar entrevistas, eles responderam por escrito algumas questões encaminhadas por nós. O Bioparque afirma que não há qualquer irregularidade, muito menos maus-tratos em relação às girafas. Afirma que elas foram trazidas da África do Sul, de fazendas onde há plano de manejo e não da vida selvagem. O custo original do projeto, de 6 milhões de reais, já foi ultrapassado, mas os valores atualizados não foram compartilhados até o momento. O Bioparque também ainda não definiu para onde os animais seguirão, para quais zoológicos ou parques do Brasil, e o tempo que ainda vai levar para que esse movimento aconteça. E justificou o fato de trazer de uma só vez 18 girafas para o Brasil, alegando que esse plantel, esse grupo de girafas, seria o adequado para realizar esse projeto em favor do que os responsáveis pelo projeto chamam de conservação da espécie. Um projeto científico que tem como fim o revigoramento genético de uma espécie, ele precisa estar amparado em uma série de elementos de caráter científico. Por exemplo, um projeto que avalia o perfil genético dos animais e assim por diante. Não existe esse documento, esse documento nunca foi tornado público, e o pior de tudo, me parece que nem o Ibama teve acesso a esse documento. No âmbito das ilegalidades, eu gostaria de usar as palavras vícios, fragilidades, erros administrativos em todo o processo. Tanto o Ibama, como o INEA, como as prefeituras que estão silentes neste caso, a prefeitura do Rio, a prefeitura de Magaratiba, o Poder Judiciário Estadual, todos eles cometem uma série de erros processuais que vão na contramão das boas práticas, dos processos administrativos que concederam a entrada desses animais no país. E aí, os empreendimentos que importaram as girafas, elas estão surfando nessa coleção de erros e acrescentando os próprios erros que colocam a vida das girafas em grande risco. Na última quinta-feira, o Bioparque enviou um programa de conservação das girafas elaborado por eles. Informou que o projeto segue manuais existentes na Europa e na América do Norte, e que a execução do programa depende da evolução do conhecimento sobre genética e comportamento dos animais. Nosso correspondente na África do Sul, Vinícius Nassis, traz novas informações sobre este caso, especialmente para o Cidades e Soluções. Mais uma vez, os sul-africanos que exportaram as 18 girafas para o Brasil não quiseram gravar entrevistas sobre esse caso. Essa semana eu conversei de novo com o filho do exportador Anthony Wilberhan, que se identificou como Steve. Ele disse que, infelizmente, não podia gravar entrevista sobre a venda dos animais porque foi assinado um contrato de não divulgação com os compradores. Quando eu pedi mais uma vez imagens das girafas sendo transportadas de avião para o Brasil, Steve disse que tinha sido orientado a não enviar qualquer material. Quem orientou? A interrogação persiste, né? Bom, o Ministério Sul-Africano de Silvicultura, Pesca e Meio Ambiente explica que, neste caso, a responsabilidade de emissão de permissões para exportação de girafas vivas é do governo provincial. Eu entrei em contato com autoridades locais, mas não tive resposta. A exportação de animais vivos é um negócio legal aqui na África do Sul, mas muito criticado por pouca transparência, por pessoas como Smaragda Low, diretora de uma ONG que defende o fim desse tipo de comércio no país. As an NGO, we are opposed to all exports of wild animals, especially to locations where they become exotic animals in that location because there are no conservation benefits at all for the species who are exported. I wouldn't say he's one of the biggest exporters, but he is a big exporter and he has exported animals to Japan. He has exported, I think there were 15 or 16 lions, one of the two I can't remember, to a small breeding farm in China, for example. And that breeding farm of animals actually supplies circuses, laboratories and zoos with animals, you know. So this is where the whole thing comes in again. Is the place where these animals are being exported, number one, is it going to contribute to conservation or is it simply, just once again, to use as entertainment to make money? Because that's really what the wildlife trade is, right? It's a few individuals who make huge sums of money out of selling sentient beings. Essas girafas não têm mais do que dois anos. Passaram a maior parte da vida em baias. Porque antes de irem para o Rio de Janeiro, elas ficaram meses confinadas em baias aqui também, como eu mostrei em uma reportagem que eu fiz para o Fantástico no início do ano. A fazenda de Anthony Wilbran fica em um local isolado. Na entrada, conversamos com um homem que se identificou como filho do dono. Ele não quis gravar a entrevista, mas disse que as 18 girafas estavam saudáveis quando saíram da África do Sul no dia 10 de novembro. Ele contou que o pai dele está nesse ramo há uns 40 anos e eles exportam diferentes tipos de animais, que vêm de várias fazendas da África do Sul. A fazenda de Anthony Wilbran, portanto, não seria o local de origem das girafas. Ela seria apenas o lugar onde os animais cumprem a quarentena antes de serem enviados a outros países. O homem que se identificou como o filho do dono da fazenda não soube dizer de onde exatamente vieram as girafas que estão no Rio. A diretora da ONG destaca que esses animais até podem ser chamados de selvagens nos documentos de exportação, mas não significa que tenham vindo de parques nacionais, por exemplo. They are wild in the sense that they are free to roam, you know, and they mostly, look, they are bred specifically for the trade, right? For the hunting trade, for trade with zoos, with individuals and so on. That's why they are bred and that's why there's so many girafes in South Africa. Ela encerrou a entrevista fazendo um apelo às autoridades brasileiras. I just did a few inquiries this morning and many, many, many reserves, ethical reserves, where they will not be hunted and where they will not become part of the trade again. Because if they do go back to Mr. Wilbraham, they will definitely become part of the trade again. And that's what we want to prevent. So, yes, definitely, it's something that can absolutely work. And there are many, many people in South Africa who are ready to receive the girafes and make sure that they live peacefully in the wild for the rest of their lives as they should. Para quem passou os últimos seis meses num espaço restrito, num galpão em Mangaratiba, o estranhamento é natural. Essas são as primeiras imagens das girafas importadas da África do Sul experimentando um passeio numa área maior. Mais precisamente, 30 vezes maior. A área externa de 900 metros quadrados, com um cercado de 5 metros de altura, passou a ser disponibilizada na última quinta-feira para elas. Bom, a gente recebeu autorização para mostrar aqui a circulação das girafas esta semana, depois de seis meses, em baias de 31 metros quadrados, com direito a banho de sol uma vez por dia, para uma área 30 vezes maior, 900 metros quadrados, aqui atrás de mim, que é o que o Bioparque está chamando de aclimatação. Elas estão sendo preparadas para uma nova rotina, uma nova realidade, quando forem distribuídas para outros parques e jardins zoológicos do Brasil. Isto que é considerado pelos empresários responsáveis pela importação das girafas da África do Sul, como mais uma etapa importante desse projeto de conservação da espécie, continua inspirando muitas críticas por parte dos ambientalistas. Um animal desse em vida livre anda mais de 80 quilômetros por dia. Você imagina o sofrimento delas em estar presa em ambientes de 31 metros quadrados. Três indivíduos, elas não podem se locomover. Esses animais estão sendo submetidos a um estresse, não só físico, como psicológico. Nós temos aí um crime de maus tratos permanente, porque as girafas permanecem em maus tratos. Eles estão tentando aplicar uma técnica de manejo, que não é usada e não é conhecida por nenhum técnico da área. E o desdobramento de tudo isso e as consequências para esses animais, infelizmente, nós não sabemos qual será o desfecho. O zoológico não é filantropia, ainda mais num grupo dessas dimensões. Você importa 11 fêmeas e 7 machos é porque você está querendo gerar prole. Bebês-girafas movimentam uma série de serviços e produtos. Suvenires, vendas de ingressos, campanhas para escolher o nome do filhotinho. Então, sob o meu ponto de vista, há uma falsa narrativa de um projeto de caráter conservacionista e científico, mas que, na verdade, tem como carro-chefe a movimentação de um fluxo a esses estabelecimentos, zoológicos, neste caso, que estão, ultimamente, sendo bastante criticados pelas suas ações. Música 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 Menos de 400 metros cuadrados era um poço donde não veiam o horizonte e era todo de cemento. Música É a primeira vez que ela está no nível, ela, poxa, guilhermina, no nível das pessoas, vendo o horizonte, vendo muita vegetação, vendo coisas distintas, coisas que elas nunca viram, né? É um ambiente grande, rico, com uma diversidade de incentivos para ela, estímulos. Estamos em grandes conversas bem avançadas para que venham todas para cá e todo para cá também. Os recintos já estão construídos aqui. Agora, devagarzinho, elas vão ficando mais confortáveis, se sentindo mais seguras, se sentindo mais tranquilas para poder, de fato, ver a vida nova, se ambientarem e conhecerem as companheiras aí de santuário. Música 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 Música